Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu para anunciar a oitava leitura do Projeto Mingli. Gente, que coisa maravilhosa! E o autor da Vez é um autor, assim, do coração. É um querido que eu sou apaixonada. Inclusive, hoje eu li um conto dele, que é... Nada Mais Nada Menos... ...quela pessoa que quer fazer um suspense, né? Sendo que já está aqui no título. Aí eu não aprendo. Ah, é importante falar que já é o segundo livro que nós estamos lendo. Primeiro a gente leu o Dom Casmurro. E agora leremos juntos o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, há quanto tempo que eu não leio esse livro? Eu li, ó... Faz muito tempo. E estou ansiosíssima para voltar a experimentar essa narrativa. E eu vi que o livro é dividido em 160 capítulos. É bastante coisa, né? Mas os capítulos são curtos. Relativamente curtos. E o que eu fiz? Eu resolvi dividir esse livro... De modo que nós iremos ler seis capítulos por dia. Então, a gente vai terminar no dia 27. Iniciamos a leitura, então, dia 1º de outubro. E encerramos dia 27. Vou dar uma coladinha que eu fiz um rascunho ali na minha planilha. Espera aí. Exatamente. A gente inicia dia 1º e termina dia 27. Leremos seis capítulos todos os dias. E só no último que nós vamos ler quatro. E eu tenho um problema com essa minha edição da Martine Claret. Eu com essa minha edição maravilhosa. Só que não. Mas a grande questão é... Temos dois pequenos problemas. Um, folhas brancas. Que é terrível para a visão. E eu vou mostrar, gente, para vocês. Como que o meu livro é? Não sei se vocês estão conseguindo focar daí. Vou colocar de vários ângulos. Mas vocês estão vendo que tem uma divisão? Gente, o livro é todo assim. Como se fosse diagramação de jornal. Vou sofrer para ler com essa letra minúscula. Acredito que sim. Acredito que eu vou sofrer muito. Mas é o que temos para hoje. Então, aceita, Janaína. Aceita. Então é isso. Estou anunciando esse vídeo com bastante antecedência. A gente vai iniciar a leitura no domingo que vem. Eu estou gravando esse vídeo domingo à tarde. Daqui a pouco eu tenho que dar uma saídinha. Então, se eu não conseguir editar agora, eu edito na volta. E posto hoje, no mais tarde da manhã, na segunda. E eu estou bem, bem ansiosa. Quero desde já agradecer toda a galera que está acompanhando. Que está fazendo parte da leitura. O último livro que nós lemos foi o Alice. Que foi uma leitura também muito, muito legal. Gente, eu sei que eu estou devendo vários vídeos para vocês. Tenho lido bastante coisa. Mas tenha um pouquinho de paciência. Que já, já eu volto com vídeos. Prometo. Prometo. Tenho muita resenha para fazer. Muito livro bacana que eu li. E muita coisa para poder compartilhar e trocar com vocês. Tá bom? Então, é isso. Se você quer ler Memórias Postas, mas de Bras Cubas com a gente. É só enviar o seu contato do WhatsApp. Seja por e-mail. Seja pelo direct do Instagram. Enfim. Que você achar melhor. Mas, já já irei montar o grupo. Então, quem se interessar. Venha com a gente. Se você já leu. Você pode, então, fazer uma releitura. Se você não leu. É uma ótima oportunidade. É isso. Espero que vocês topem em fazer mais dessa leitura comigo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo. Da ideia. Não esquece de dar um gostei. Porque gostei ajuda muito o canal. Deixa aqui um recadinho nos comentários. Que eu adoro ler e responder todos vocês. A gente se vê na próxima semana. Se Deus quiser. Um beijo. E até a próxima. Tchau.